Opa! Rei do castelo, rei do castelo, evento, surgiu o evento do nada, corre pra Toffis, vamos pegar um carro, um carro qualquer, pelo amor de Deus Puta que pariu, cadê o meu carro? Solicita o meu carro, solicitar veículo pessoal, cadê, 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 cadê? Tá, calma, eu preciso pegar direitinho o local Deixa eu pôr no mapa aqui, cadê o castelo? Cadê o castelo? É aqui o castelo Quanto tempo será que a gente tem? Eu vou chegar de carro mesmo? Vou, vou porque o T20 tá por aqui dando pala Tá aqui, ó, peguei o T20 Mano, vou um milhão, velho, dois quilômetros, são três segundos, três minutos, quer dizer A gente vai tentar chegar estrategicamente, velho, o evento de o rei do castelo apareceu do nada Mano, esse deve ser o mais legal, eu nunca joguei Eu vi que ele é variado, tá ligado? Ele pega um lugar aleatório do mapa, coloca uma basezinha lá e a gente tem que invadir Sai da frente, viado, sai da frente, puto Chegar mostrando quem manda nessa porra, patifaria Caralho, aquilo ali era um salto único, eu nem sabia, parceiro Ah, fuck Três minutos ainda, dá tempo, dá tempo de chegar, dá tempo de lutar pelo castelo Nossa, eu acho que eu até sei o que eu vou fazer, eu vou pegar um airstrike da... Tá Caralho, mano, maluco, 87 pontos, a gente tem que sambar muito nisso aqui Vamos lá, patifaria, tinha um work, hein? Ó o Hermeson ali, vamos trabalhar junto, Hermeson É por aqui a treta, ó, é por aqui, é por aqui Precisa analisar o terreno antes Tá, o terreno é aqui, ó, beleza, já achei, ok Calma, vamos com cuidado Ai, porra Não, eu quero essa arma não, eu quero o... esse aqui Fuzil avançado é bom pra caralho Eu até tunei ele Calmou Tá pela portinha aqui, ó Filha da puta, eu matei o cara Eu matei quem? Eu matei o Juninho MX-94 Renasci, beleza, renasci bem perto Ó o cara entrando no modo passivo ali, que malandro, mano Só que lá dentro ele vai morrendo, adianta nada ele entrar no modo passivo aqui Você é o rei! Ai, que merda, o maluco tacou bomba lá dentro, que cuzão, tio Várias bombas de proximidade no bagulho Eu fui o rei por alguns segundos Porra, abre aqui, portão Aí, boa, abriu A galera tá toda morrendo por aqui, então acho que eu consegui entrar por esse lado da mansão aqui, velho Caralho, o Ramon tá com 87 pontos, velho Ficou muito tempo lá dentro Não, não me mata, não me mata, não me mata Vamos lá, Emerson, vamos lá, vamos lá Ah, porra, eu morri por outro lugar Morri por JVS, que também é pra te faria, caralho Não dá pra confiar na galera, não, mano Tem que ir pra cima mesmo Caralho, que da hora, velho Eu tô tenso, mano Isso é legal pra caralho Tem que atravessar o Jardim do Milionário aqui Cacete, cacete, cacete É agora, vamos começar a fazer a chacina daqui, ó Ele é da puta, não morre Caralho, ele tá antes de hack, esse puto Caralho, mano Vocês viram quantos tiros tem na cabeça do cara, velho Tchau, vai chegar lá não, Nexus Ah, não, 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 não Não, não, não Bosta, o Jardim de novo, mano Esse cara já matou quatro vezes Doze vezes com bombas de proximidade De uma vez na bala Aliás, duas vezes na bala Não, uma vez injusta pra caralho Eu fiz dois pontos, galera Tô feliz já Primeira vez Puta, vai a gente ser Ah, não, caralho, Ramon Filha da puta Caralho, que merda Foi o rei por centésimos Eu fui o rei Mano, eu pisei no lugar do rei, né É agora, ó Boa, deve ter aquele ali Não, não, não Cara, o foda, mano É que a galera mata os outros Antes de chegar lá O certo é a gente sobe, mano Batalhar contra o rei, tá ligado É todo mundo contra o rei Mas é que a gente é burro, né Eu mesmo já matei uma galera Tipo, ó, o cara tá de costas Acho que eu não vou matar esse maluco aqui Vacilão do caralho Não dá pra não matar, né Essa é a bad trip Você vê um cara que pode te matar De costas pra você Aí, ó A galera não chega nem perto, tá ligado É todo mundo muito burro, mano Eu também sou, mas é real É que não dá pra confiar, tá ligado Tipo, como é que você vai confiar Que o brother não vai te matar, mano Acabou Ah, acabou, jovens Mas foi divertido Foi uma brincadeira legal Bora pra uma corridinha, então Eu curti, eu curti o rei do castelo Foi o rei mais rápido de todos Cadê? Eu fiquei em último lá Ah, não Fiquei em último não O killer, por exemplo, não participou Ah, não Tem a galera que não participou, né Eu fiz dois ainda Em sexto ali Agora a galera vai continuar se matando loucamente aqui, né Olha aquilo, velho Olha aquilo O leve da mina da Eduarda Passa e não desce Caralho Como assim? Que absurdo, velho